Hoje, estou na minha casa e o pessoal fugiu ao Rio de Janeiro de São Vicentro. O perfeito Leutardo Medosa está pagando o servidor, aposentando, o Derson desceu. Então isso é importante. Isso é importante. E você, quando em casa, uma de família. Eu digo isso para as mulheres que é morando, vai dar conta. Você é a mulher que é morando, você é a mulher que é morando, vai dar conta. Essa é a minha lista, que é a pirágua que você não foi, é ser intercumado e morando. Eu digo que eu não sei se vejo, mas quem está aqui me ligando, é uma justificação. Não é a gente, tem, 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 religião, todo mundo não. O que ele está aqui me ligando, é um bom gestor. É um perfeito de vergonha. É um povo da riqueza. É Marigão que não quer um novo. Marigão que não quer um novo. Marigão que não quer um novo. Um novo. Marigão que não quer um novo. É isso aí, galera. Marigão que não quer um novo. Marigão que não quer um novo. Muito bom.